Eram dois debuts E sacrifícios Chegaram a calejar as mãos Se realizavam os sonhos finalmente Ganharam dois litros Do seu patrão Suas pingaiadas Eram intermináveis Chegaram a dormir no chão E um dos debuts O mais moderado Ia ganhar mais um garrafão Com muita louca Viam pelos trilhos Não vendo a hora de chegar E o cachaceio dizia ao amigo Vou lhe dar meu livro Pra você levar Faz o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e os trilhos molhados Ali os dois foram escorregados Mas como tudo tem o seu destino Um garrafão se salvou Quase babando nos braços do amigo Diz Vou beber do seu Porque o meu quebrou Não vendo a hora e o seu estino Entre-a-fei E o seu destino E o seu destino E o seu destino Obrigado.